Futura Design Gente, gente, vai começar, vai começar Futura Design No Portas Abertas de hoje, Edifício Martinelli Ô Cris, você tem noção que a gente está no prédio que foi considerado o mais alto da América Latina por 15 anos? Pois é, Carina, hoje a gente está no topo do Edifício Martinelli, um prédio inteiro cor-de-rosa, fundado em 1929 e que nasceu a partir de um sonho. Quem construiu esse prédio foi Giuseppe Martinelli. Ele tinha um sonho de fazer o prédio mais alto de todos. Naquela época não existia. E para provar que aqui era seguro, ele resolveu construir a casa dele. Todo mundo achava que esse prédio ia despencar. Por isso ele resolveu caprichar na ostentação e fez logo uma casa de 800 metros quadrados, cercada de 1.200 metros de varanda, apenas. Lá do topo da casa dá para ter uma vista 360 graus de São Paulo. Eu amei! Por mim eu já moraria aqui. Ai, nós duas, né amiga? Imagina que louca! Como essa é uma casa de sonho, Giuseppe não economizou nos materiais. Apesar do prédio ter sofrido uma grande degradação ao longo do tempo, ainda sobraram os mármores de Carrara e esses ladrilhos hidráulicos que estão intactos em todas as varandas. E como ele gostava de luxo e poder, não bastava estar no topo do mundo. Ele encheu de minaretes franceses a varanda toda, só para ostentar um pouquinho mais de poder. Já não bastava o que ele já tinha, né? O edifício é todo superlativo. Ele foi a primeira construção em concreto armado do Brasil. Era muito moderno para a época. E também, além de ser o mais alto da América Latina, ele figurou entre os primeiros mais altos do mundo. Como assim? Um prédio todo rosa? Sebastião, esse prédio é cor de rosa porque provavelmente o Martinelli amava essa cor. Ele importava o cimento da Noruega e da Suécia, que já vinha nessa tonalidade. Mas como ele não era nada básico, tipo a gente, ele começou a misturar brilho. Então ele ficou vidro, misturou pó de mica para ter o primeiro prédio com glitter em 1929. Caramba! Edifício brilhoso! Bacana isso aí, hein? Só que tem uma coisa meio estranha. Para intensificar a cor, ele misturou sangue de boi para ficar mais rosa. O que você acha disso, Sebastião? Eu achei estranho, meio parecendo um trabalho espiritual. Sangue de boi no cimento? E tem uma curiosidade. Esse prédio só perdeu o posto de mais alto da cidade por conta de um outro prédio que está aqui na minha frente. Você sabe qual prédio é esse, Leblon? Oi, Cris! Você acha que eu não sei? Foi o edifício Altino Arantes. Com esse luxo todo, Giuseppe morou aqui só cinco anos. Mas nesse período, ele recebeu convidados ilustres. Um deles foi o príncipe de Gales, que depois virou o rei Eduardo VIII da Inglaterra. O estilo dessa arquitetura é eclético, que mistura ar-nouveau, ar-deco, barroco, romântico, tudo junto ao mesmo tempo, do jeito que eu gosto. Todos os materiais dessa construção são um luxo só. Portas e janelas de pinho de riga, espelho belga, lustre de cristal, piso de mármore Carrara, vaso sanitário que veio da Inglaterra. Gente, é tudo do bom e do melhor nesse espaço. Ô, Cris, eu acho que o Martinelli era da balada. Olha o tamanho do salão de festas dele. Karina, e sabe o que acontecia aqui quando não tinha festa, quando não era dia de comemoração? A mulher dele guardava as galinhas no salão. Não acredito. É das nossas, né? Total. O Giuseppe pensou nesse prédio para ser originalmente de uso residencial. Isso é uma ideia que não deu certo. Aliás, a história do Martinelli é cheia de perrengues. Ele teve um início super glamuroso no final dos anos 20 e nos anos 50 começou um processo de degradação terrível aqui no prédio, a ponto de não ter sobrado quase nada original. Tá vendo esses lustres aqui? Eles são réplicas, não são os originais. Os originais são de cristal e esses aqui são de acrílico. Karina, o sonho do Martinelli foi cheio de percalços. Assim que ele terminou o prédio, ele já teve de cara que entregar para o governo da Itália por conta de dívidas. Depois, o Brasil, na época da Segunda Guerra, retomou o prédio. E um tempo depois, o Martinelli foi a leilão. E o Giuseppe, inclusive, participou desse leilão e não conseguiu comprar esse prédio, que foi ocupado depois por 103 proprietários que fizeram toda a sorte de negócios aqui dentro. Banco, boate, cinema, hotel. Aqui já teve de tudo. Esse prédio foi o primeiro que ele construiu. Ele perdeu, infelizmente. Ele construiu vários depois. Só que esse é o grande amor da vida dele. Sabe aquela história, o primeiro amor é o que fica? Só que essa história não teve um final feliz. Giuseppe, que era de uma família de construtores na Itália, era tão caprichoso que ele pensou pessoalmente em cada detalhe. Essa janela aqui foi criada para parecer uma escotilha de navio, que olha só, por obra do destino, ele acabou sendo dono de três navios mais tarde. Caramba! Que maneiro isso aí, hein? Se vocês acham que essa casa teve um projeto original, não teve. Ela foi crescendo aos poucos. O nosso conhecido, puxadinho. Conforme foi passando o tempo, a casa foi crescendo. Por isso que parece um labirinto e os cômodos são bem pequenininhos. Nesse ano de 2020, nós tivemos muitas transformações internas e externas. E é por isso que a Cerâmica Atlas convidou grandes arquitetos e paisagistas brasileiros para falar sobre as tendências do novo morar. A casa pós-pandemia, ela vai ter um aspecto muito importante nas nossas vidas. Eu acho que agora, com essa, todo mundo se voltou para dentro da casa, ela se tornou o nosso... o nosso porto seguro, né? Hoje eu acho que a gente só se sente seguro dentro da casa. A gente aprendeu que a casa realmente é o nosso porto seguro, né? A gente foi obrigada a aprender isso. E todas as pesquisas de tendência que apontavam desde 2015 a casa como refúgio, por incrível que pareça, isso foi realmente acontecendo, né? A casa virou um refúgio. Houve um grande aumento da preocupação do bem-estar das pessoas em suas casas, o que eu acho positivo, né? Um lado positivo de uma coisa terrível. E coisas como divisão espacial, home office, ter um espaço de escritório, ter equipamento para filmar e fazer live, né? Isso tudo é uma super catalisada também. Isso deve ser incorporado nos próximos anos pelo mercado da construção civil, né? A gente vai realmente ter uma vida mais voltada para casa. Vamos receber mais os amigos em casa, vamos trabalhar mais em casa e vamos ficar mais em casa. Então acho que o home office veio para ficar. A gente vai incorporar algumas coisas como home office de fato, né? Existia isso mesmo, mas nunca tinha ali que ninguém usava, isso vai ser incorporado. A casa foi repensada em todas as suas faces, desde a cozinha, que as pessoas nem têm falado tanto, têm falado muito da questão do home office, mas a cozinha ganha também um protagonismo muito grande nesse momento, até uma sala de banho, um quarto, todos os momentos que a pessoa vai ter que viver ali dentro. A biofilia, né? Eu já tinha bastante, que eu amo verde, mas eu vejo que todos os clientes querem trazer o verde para dentro da casa. Por quê? Porque ele te dá uma sensação de liberdade, né? Assim, você sempre... O verde é uma vida, então isso é uma coisa que veio para ficar também. A gente não pode mais, e não deveria, dar as costas para a tecnologia, né? A gente tem que trazer a textura da natureza, a gente tem que trazer os elementos naturais para casa e fazer essa conexão, mas a tecnologia é uma realidade, né? Então, o que tem que ser repensado agora é como a gente pode usar a tecnologia a favor dessa conexão com a natureza. É se conectar com todo mundo, sem se desconectar com nós mesmos, com nossa base, com nossa essência. Uma busca que vai ali à sustentabilidade, ter jardins, ter tudo misturado com uma coisa de tecnologia mais escondida, que dá suporte para um viver melhor. Eu moro num apartamento de 78 metros quadrados, num loft, e eu precisei, e quando eu resolvi ir para esse apartamento, a escolha foi, eu não preciso de um apartamento grande, porque eu passo muito tempo no escritório e não preciso, moro sozinho, não preciso mais de espaço. E acredito que assim como eu, muita gente aqui em São Paulo acabou fazendo essa escolha. Só que ficou pequeno na pandemia. Olha, eu moro num loft, assim, um apartamento antigo da década de 40, que é todas as paredes abertas, exceto a do quarto, né? Então, o que mudou foi que eu quis uma janela acústica. Hoje, eu acho que a gente mudou bastante nesses seis meses. Por exemplo, eu aprendi a cozinhar, coisa que eu não sabia. Não muito, né? Mas assim, já estou me virando na cozinha. Virou, acho que vai virar um hobby isso. Eu precisei colocar um tapete de yoga na varanda. Eu fui reestudando como entender e como me adequar na casa. E eu percebo que agora, o que eu mais preciso é de espaço. Trabalhar em casa, né? Home office, que era uma coisa que pra mim era impossível. Hoje, eu estou achando que é muito viável e estou gostando disso. Eu tenho agora equipamentos de filmagem, câmeras especiais, luzes e tal, pra fazer reunião virtual. Coisas que eu nunca tive antes. O convívio com a minha filha. Eu tenho uma filha adolescente de 14 anos, que desde sempre eu via só final de semana. E agora eu almoço e junto com ela todo dia. Isso é um presente, né? Então, esse convívio familiar é uma coisa que acho que todos nós ganhamos muito. E eu acho que os próximos anos apontam pra sermos cada vez mais seletivos com o que vamos fazer fora de casa. A casa é um ninho, né? A casa não vai mudar, ela é o nosso porto seguro. E eu acho que ela vai sempre continuar sendo independente. Agora ela está muito mais voltada pra isso, porque a gente está muito em casa. Mas quando a gente voltar pra vida do novo normal, né? Eu acho que a casa vai continuar sempre sendo o nosso ninho. A sala de TV é o anonimidade em casa quando a gente fala da possibilidade de reunir a família ou os amigos pro entretenimento. Então, hoje a gente vai trazer algumas dicas pra você que tem uma sala de TV muito bacana, um fetiche na verdade. Ou se você tem a TV na sua sala de estar, que também rola super. Então, vamos lá. E a primeira dica que eu deixo com vocês é do sofá. Que talvez seja a peça mais importante da sala da TV sem considerar os equipamentos eletrônicos. Vamos lá. Esse modelo específico, ele é pra área externa. Ele é mais resistente por conta da densidade da espuma e do tecido, que é bem específico. Mas, outros sofás também são sempre bem-vindos. Eu indico os retráteis, que aí você tem aquela sensação de conforto, né? Com aquela chaise longue que a gente fala. Que é aquela possibilidade de você alongar o sofá, como esse aqui que eu estou sentado agora. Se você já tem um sofá ou está pensando em comprar um outro sofá pra sua sala de TV, considere sempre o tecido. Tem que ser um tecido resistente. Eu indico muito a lona, porque daí você pode colocar o pé, você pode lavar com facilidade. É uma área de conforto. Então, pra você não limitar os seus convidados, não erra no tecido. As mesas. Aqui eu tenho a mesa de centro, uma mesa de apoio e uma mesa lateral. Por quê? Aqui eu consigo colocar a minha pipoca, a minha revista, o meu café, o meu óculos. Tudo o que for preciso pra você, de fato, relaxar e assistir o seu filme. Ai, Sinil, tá tão engraçado, né, gente? Ele é tão clean, tão leve. Acho que ele só deve ver filme preto e branco, porque é a única cor que ele usa. A sala de TV é um ótimo espaço pra você colocar cor em casa. Que cor? A minha sala tinha que ser azul marinho e escurinho, pra eu ficar que nem um cinema. Talvez um preto. Aqui a gente tem um tom claro. Eu vou favorecer e vou destacar os aparatos eletrônicos e o rack. Essa era a intenção. Mas, se você quiser mimetizar o cenário, uma cor escura também fica muito bacana. A gente aprendeu isso na sala de cinema. A sala de TV é o espaço mais usado da casa. É onde todo mundo se encontra. A família, os amigos. E não necessariamente só pra ver TV. Você joga videogame, você vê série, você joga um baralho. O que importa é ter um sofá muito confortável e as peças que se mexem aqui dentro. Então, a gente tem puff, que pode ser mais um lugar, você pode apoiar o pé. Tem esse puff de madeira que serve de apoio de mesa, serve pra jogar. Então, a gente pode movimentar todas as peças. Eu tenho uma dica. Eu adoro colocar cor nas almofadas e nas mantas. Por quê? Manta, além de ser gostoso, quentinho, você se cobre. Também é um ótimo protetor pra sofá claro. Quem gosta de comer no sofá. E quando você muda essas peças, já mudou tudo. Se você mudar a cor, já era outra coisa, né? O que eu gosto bastante é quando eu tenho um tapete maior, em cor neutra, sobrepor um menor com uma textura. Aqui eu não quis colocar muita cor pra não ficar brigando com a minha almofada, a manta, com essa obra aqui atrás. Eu coloquei no mesmo tom, porém com uma trama diferente. Outra coisa que eu adoro ter na sala de TV é uma cesta. Você pode colocar baralho, controle remoto, manta, almofadinha, o que você quiser. Cesta é ótimo. Dá aquela sensação que tá tudo organizado e, na verdade, tá tudo lá dentro bagunçado. Na minha cesta eu colocaria, talvez, folhas. Meu gato. Na minha teriam várias mantinhas bem quentinhas, antialérgicas, que eu sou muito friorenta. Leblon, você sabe o que é cadeira pavão? Cadeira que tem o nome de pavão. Opa, já gostei. Tem tudo a ver comigo. Sou um pouco espalhafatoso. A Peacock Share, a nossa cadeira pavão, provavelmente teve origem na Ásia. Esse encosto largo, todo trabalhado em fibra. Era a cadeira da realeza. Quando chegou no século XIX, na Europa e Estados Unidos, tava super na moda o exótico selvagem. Eu tenho um vício na sala de TV. Eu adoro assistir séries e filmes antigos e ficar vendo o cenário, tudo que tá por trás. Às vezes nem tô prestando atenção na história, mas eu fico repetindo e vendo só pra ver. O tipo de cortina, de tapete, de almofada, roupa, cor. Tô louca, né? Pessoal, vocês querem que eu grave aqui agora? Falar sobre o ambiente da Karina, mas eu não gostei de nada. Ops, tá gravando. Gente, olha só. Karina arrasou. Gostei das cores, gostei do material, adoro fibra natural. Gosto das cores, gosto de tudo, gosto do pato. Incrível. Para de ser cínico. Cínico. Ao contrário do que muita gente pensa, eu detesto séries, gente. Confesso. Não tenho paciência, não tenho. As pessoas se surpreendem com isso. Agora, tem alguns filmes que eu vejo mil e trezentas vezes. Quem me conhece sabe. Ponto de Madison tá no topo e ó, não sai. Ai, Newton, eu adorei nosso ambiente. Eu também gostei, gente. Principalmente porque hoje vocês estão vendo que a gente pensou junto, mas pela cara, 80, 20. Por que 20 só pra mim? É, porque não tem planta, não tem nada. Tá tudo aqui, ó, o ambiente super clean. Nada velho. Não, não tem nada velho, não. Tem uma mesa de acrílico que remete aos anos 70. E outra coisa, o que nos leva pra natureza é esse tapete aqui, ó, que parece as cores do mar. É, imaginação, gente, é importante na decoração, vocês estão vendo. Sem planta, com mar, ok, tá tudo aqui, azul. Vamos lá, vamos às dicas, Karina. Eu tenho uma dica muito legal. Quando você quer ter mais espaços na sua sala, você usa os puffs, que você pode apoiar os pés, você pode usar de banquinho, e se você colocar uma bandeja em cima, você pode colocar os alimentos, bebidas. Exato, e aqui a gente tem puffs no chão, e puffs também aqui nos futons que a gente trouxe pra cá nessa solução, porque a gente é super amigo, a gente se ama, a gente se gosta, e a gente sempre gosta de dividir os espaços e se espalhar pelo chão pra assistir os nossos filmes que eu escolho. Um truque que eu achei ótimo é colocar essa mesa de acrílico, porque dá leveza e transparência. Como aqui tem muitas almofadas e cores, isso aqui meio que some, né? Exato, ela meio que some, mas a gente não fica sem a função da mesa pra apoiar tudo que a gente precisar aqui na sala. Então, existe a mesa, mas ela não chama atenção. E a gente pode arrastar ela pra cá e liberar o espaço pra todo mundo se jogar. Exato. E pra arrematar, a gente tá mostrando aqui pra vocês hoje três versões de sala de TV, vale falar da acústica. Que é muito importante. Com certeza. Primeiro passo, coloca um bom tapete, uma cortina encorpada que bloqueie o som e a luz. Exato, e aqui nesse caso específico, a gente ainda tem um boazerri em madeira. Desse jeito, a gente pode até aumentar um pouquinho o som que o vizinho não vai reclamar. Pode aumentar o som que o vizinho não vai reclamar. Que delícia. Se for que nem você, ele vai reclamar. Bom, claro, se for passando filme e música antiga, eu vou mesmo, né, gente? Pelo amor de Deus. Newton, senta aqui que eu tenho uma surpresa pra você. Senta, senta. Olha que delícia. Nil, eu tenho uma ideia pra gente assistir um filme antigo agora. Antes disso, a pessoa é espaçosa, gente. Já chega na casa, põe o pezão descalço no sofá. Como assim, gente? Meu bem, a sala é minha, eu faço o que eu quiser, entendeu? Agora come essa pipoca, vamos assistir um filme. Tá, vamos lá. Sabe o que eu tava pensando agora? Não, eu não sei o que você tava pensando agora. Eu tenho certeza que vocês gostaram mais do meu ambiente. Isso que eu tava pensando. Vocês gostaram mais do meu, do dele ou do nosso? Vamos fazer o seguinte pra tirar essa dúvida? Vocês vão lá no Instagram do programa e comentem, votem qual você gostou mais. Newton Lima, claro, o ambiente é muito mais incrível, porque não tem planta pra encher o saco. Ninguém tem tempo de fazer nada disso, gente. Pelo amor de Deus, vai lá, por favor. Newton Lima no Instagram do programa. Olha que chegou! Que desgaste ver aqui! Olha só, não estranhem que a Cris acabou de chegar agora, então ela tá sem microfone. É um momento raro, Cris sem voz, sem falar. Mas ela tá aqui. Cris, apesar de tudo, por favor, vem aqui perto de mim. Não abre a perda da Karina, não. Vamos lá, fica aqui pertinho de mim. Tô esperando vocês lá, hein? Bom, e o prato que a gente vai fazer hoje é um prato dos nossos amigos aqui, vizinhos da América Latina, que são os peruanos. O prato de hoje é o ceviche. É ceviche ou ceviche? Mas pro prato de hoje, não é nem ceviche, nem ceviche. É tartar. Entendeu, Mário? Tartar. O que é tartar? Tartar é a mistura de ingredientes crus, ali, muito bem temperados, misturados, né? Porque ceviche é clássico. Então, o ceviche é um prato tipicamente peruano. E já existem relatos de que o ceviche foi produzido já, é produzido não, é consumido há mais de dois mil anos antes de Cristo. O que a gente vai fazer hoje é muito contemporâneo. O ceviche ficou lá atrás. Ceviche... Ceviche tem que ter peixe cru com ácido. Beleza, isso vai ter. Mas cadê o choclo, o milho peruano? Cadê o arri? Donde estás, el arri, tio? Donde estás, el arri? Fala que isso é um ceviche pra um peruano que você vai ver o bicho pegar, rapaz. Aí, tá vendo? Ele já falou que é um tartar de peixe. Mas, meu, vai cozinha. O peixe vai estar lá cru. Vai colocar um ácido no meio. Ué, não pode ser ceviche também? Como eu disse, várias culturas também fazem a mesma coisa e dão nome diferente pras coisas. Então, a gente pode chamar de ceviche, pode chamar de tartar. Não sei. Se tem um meio ácido, se tem peixe, é um ceviche. Estamos na América Latina aqui, pô. Vamos prestigiar os nossos amigos aqui do lado, nosso querido povo peruano. Não decide se é tartar, se é ceviche ou o quê? O tartar, ele nasceu na Alemanha, mas ele se popularizou na França. Porque aí, se a gente fala que é um tartar, nem um peruano vai ligar pra gente aqui e falar Pero, isso não é um ceviche. Hay que hacer um ceviche. E por uma questão também que é um prato muito fresco, então combina muito com o nosso clima brasileiro. Mas, enfim, o nosso tartar foi, de fato, inspirado no ceviche. É um peixe branco, normalmente. Cebola. Coentro, mas o pessoal não gosta muito de coentro aqui, então muito ele põe salsinha. Quem não gosta, na verdade, tem uma sensibilidade ao aldeído nos receptores olfativos do cromossum 11, meu querido. Então, a característica do ingrediente, ela se torna insuportável, tá bom? Então, não é que não goste. Eu, por exemplo, tenho essa sensibilidade meu olfativo, mas é muito sensível. Pimenta e um ácido, que normalmente a gente usa limão. Mas é assim, cara. No final, tudo dá certo. Eu sou aquele cara que tá, 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 e ele é o cara que coloca a florzinha lá. Ele sempre tem aquele último, com as vezes, último toque. Aquela última pinceladinha, assim. Ah, não tá bom, deve dar uma pincelada. Ah, agora sim. Agora ficou maravilhoso. Marião, para de filosofar, tio. Bora cozinhar. É o peixe branco marinado no limão galego. A gente também preparou uma redução de frutas vermelhas. E aí, aquele detalhe, a sofisticação para finalizar o prato, que eu vou mostrar para vocês agora. E aí, aquele detalhe, a sofisticação para finalizar o prato, que eu vou mostrar para vocês agora. E aí, aquele detalhe, a sofisticação para finalizar o prato, que eu vou mostrar para vocês agora. Você me deixa bonita aí, você me deixa bonita. Pelo amor de Deus. Cultura e design. Cultura e design.